E é muito bem-vindo, eu sou Archi, galera, bem-vindos de volta, Herói para o Universalis 4, aqui jogando com o Navarra E galera, eu tava dando uma olhada aqui no possível tratado de paz que a gente poderia fazer, tá? Mas antes de começar e de eu contar isso pra vocês, eu quero te convidar a participar do meu canal de programação, o link tá aqui na descrição Ultimamente eu tenho preparado um conteúdo muito especial que eu vou soltar lá, vai ser uma maratona, vai ser uma semana Onde eu vou dar realmente programação intensiva ali pra galera que realmente já sabe um pouquinho de programação Que é pegar alguns termos mais técnicos, trabalhar com alguns frameworks Então, basicamente nós construímos uma aplicação com stack completa lá, então acho que isso vai agregar demais Se você tem interesse, dá uma olhada lá e já se inscreve lá, tá bom? Pra quem tem interesse de se tornar um profissional de verdade, cara, aqui na descrição também eu deixo o link pro meu site E no site você consegue ter mais informações sobre minha turma fechada de programação Onde eu te ensino programação do total zero até se tornar um profissional da área de verdade, tá? Então dá uma olhada lá E agora sem mais delongas, vamos pra jogatina, galera Galera, desce, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui Eu provavelmente vou finalizar essa série de Europa Universidades 4 Depois a gente vai pular pra algum outro jogo, Hearts of Fire, alguma coisa desse tipo Victoria 3 que faz tempo que eu quero revisitar também Vamos ver, tá certo, galera? Mas por enquanto vamos focar aqui na nossa campanha de Europa Universidades 4 Galera, é o seguinte Eu tava dando uma olhada nas possíveis tratados de paz aqui que nós vamos fazer E tem alguns, tá? Eu já tenho alguns em mente Mas por enquanto vamos continuar aqui quebrando esses Fortes que nós temos aqui pra quebrar, tá? Vou esperar o tempo passar aqui mais um pouquinho Eu fiz algumas movimentações aqui Pra as coisas acontecerem Essa província aqui tá pega, né? Ok Tô esperando aqui alguns Fortes aqui caírem Eu preciso deles, por exemplo, esse Forte que é um dos Fortes que eu precisava que caísse O que que tá acontecendo? Aqui foi o culpado aqui também Ok Você eu consigo vir pra cá? Consigo, na verdade Vocês e vocês, por favor, venham pra cá e tá ótimo Certo? Certo Passa isso aqui pra mim, qualquer coisa eu passo pra você depois Porque essas coisas... Ah, isso aqui é um Forte, cara Uau, isso aqui é um Forte Presta atenção nisso Não tinha visto que era um Forte aquilo ali, não Vamos continuar aqui A Alcia tá dando um rolê aí, né? Eles tão pegando os Bizantinos aqui Coitados, os Bizantinos aqui vão sofrer Provavelmente, galera Nós vamos começar a brincar aqui Com... Com uma... Com uma alta expansão agressiva, tá? Então tem isso Queria já adiantar isso pra vocês É... Aconteceu Tá bom Entraram numa aliança militar Cara, isso aqui não vai cair, não Sério Quantos dias? 29 dias 29 dias é muito tempo, galera Regimento e tal Nosso tratado de paz com Songhai acabou Deixa eu olhar uma coisa Se eu declarar guerra em Songhai nesse momento Cano vai vir Eles têm bastante exército, eu diria Ah... Você meio que me odeia É... Eu preciso levantar um exército aqui Deixa eu levantar um exército aqui Lá Tudo, tudo, tudo Vamos levantar mais Tudo, tudo, tudo Pode ser aqui, vai Levanta esses regimentos aqui Levanta mais um exército aqui Daí a gente cuida desse lugar Se de ferrar, finalmente caiu, né? Demorou, mas chegou Vamos pegar esse cara aqui Pegamos Parabéns de vocês Essa seja aqui de Lunenberg Finalmente caiu, né? Isso meio que põe fim aqui A qualquer resistência que esses caras poderiam me dar, certo? Eu sinceramente acho que coloca E eles já se entregam aqui, tá? Então esse tratado de paz que já acontece Eu vou pegar esse forte aqui também Porque não faz sentido eu deixar ele pra trás, tá? Basicamente eu tô tomando fortes aqui Desses caras, tá, galera? Hum, agora que eu vi uma coisa Esse território aqui do meio Ninguém conecta com ele É forte? Não, né? Esse território aqui do meio A gente não tá conectado Eu precisaria de uma provinciazinha assim Talvez aqui 93 Aqui 94 Tá, talvez alguma coisa assim Ah Só que isso aqui, pessoal Significa realmente declarar guerra ao mundo Inclusive o pessoal da Ásia Que é o que me preocupa Eles ficam putos De a gente pegar isso aqui dessa forma Tá? Então tem que se tomar muito cuidado Com esse tratado de paz aqui Esse tratado de paz pode me complicar bastante Eu adoraria pegar esses fortes aqui Na beira do mar Isso aqui é uma porcaria de De pegar de volta Mas eu acho que eu tô feliz Em pegar isso aqui Porque isso aqui vai me dar acesso Quase que livre aqui A Viena e tudo mais, né? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou começar A Áustria viria aqui nesse caso Uh, o Escandinávio é seu aliado Tá, então você não é o melhor exemplo Mas por exemplo Brandeburgo Se eu declarar guerra nele Ah, Brandeburgo é aliada como um elfo Poderia trazer a common elfo aqui Declarando guerra em Brandeburgo Isso aqui é interessante Isso aqui é deveras interessante Então você não Talvez Rupin Rupin é aliado de Magdeburg Se eu declarar guerra em você Magdeburg viria Mais um monte de gente, tá? Eu teria que ver aqui, galera Com certeza eu vou achar alguém Que não tem tantos aliados Que faz sentido Declarar guerra Esse cara aqui vai tratar de paz comigo Então Em você não faz Talvez em você Tá vendo? Alguma coisa assim Por quê? Porque daí a Áustria vai vir Defender esses caras E nós seremos capazes de declarar guerra neles Eu realmente estou com Assim Medo Da Da expansão agressiva Realmente estou com medo Da expansão agressiva Então tem esse pequeno detalhe Deixa eu tentar Recuar esses caras Tem esse exército aqui Que realmente a gente tinha Dado um detet de alguém Eu não me lembro de quem Deixa eu tentar reorganizar Os exércitos aqui, pessoal Só um segundo Prontinho, pessoal Exército reorganizado Estou chamando de volta aí Quem tem que chamar Mover quem tem que mover E pronto, né? Eu preferi fazer desse jeito Porque é Mais fácil de trabalhar Vou pegar mais um aqui Deixar a Áustria sofrer mais um pouco Ah A Kazan pode declarar guerra em mim Não é ideal Deixa eu ver aqui Como é que ele está Quem que você é aliado? De ninguém É A gente já vai declarar guerra Em Kazan aqui Tem Algumas Alguma revolta aqui Trabalhando, né? A Áustria vai dar um jeito nela Obrigado, Áustria Obrigado Muito Eu realmente preciso finalizar Essa guerra aqui A gente já vai finalizar Deixa eu só movimentar Meu exército ali Para uma região mais Mais segura, né? Uma região que eu não Tenho que me preocupar Com isso depois Deixa eu, inclusive, aqui já Começar a justificar A Spiney Network Em você também Vai fazer sentido Ok Isso aqui é onde? É aqui Nossa Se você puder lidar com aquilo lá Para mim Eu agradeço Bastante exército aqui Da alça Espalhado Me parece que essa galera Realmente já saiu Deixa eu ver uma coisa Como é que eu estou de limite? Tem um limite ainda Deixa eu Levantar aqui Talvez dois desse Vou dar vinte e dois Quarenta e quatro regimentos É, falta dois desse aí Porque tá ótimo Maior parte do exército Eu quero deixar nessa região Daqui a pouco É hora de declarar guerra Nos otomanos Na verdade Demora um pouco Tá tranquilo Tá tranquilo É isso A galera foi Me parece que foi Aqui tá tudo sendo pego Ok, ok Ou você também volta pra cá A gente vai precisar de você Aqui atrás Legal, essa galera ali Tá chegando Botinha recuada Deixa eu juntar Essa galera aqui Perfeito Deixa essa galera Inclusive aqui mesmo Se eu precisar Declarar guerra no papo Alguma coisa desse tipo A gente já tá aqui Na verdade Eu vou precisar então Deixa esses caras Organizados aí Deixa Eu Eu tava dando uma olhada Galera Tem um lugar aqui Alguns lugares Que não estão convertidos Tá Vou converter esses lugares Aqui que faz sentido Pra mim Ok Aparentemente Air Pode declarar guerra Em mim agora Pelo menos ganhou Um causo velho Contra a minha pessoa Tá certo Pontei todos os carinhas Ali, né Nossa Seja que acabou Vou ver aonde Tá em cima Finalmente Ok Você pode Voltar pra cá Deixa eu ver Se tem espaço Aqui pra você 50 Tem 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 sim Ok Então é realmente Hora De fazermos Tratado de paz Deixa eu fazer o primeiro Tratado de paz Com esse cara aqui Onde eu não vou pegar nada Basicamente Mandar ele parar De mexer Os patová Deixa eu também Organizar aqui Esses caras O Liberty Desire Então nesse Liberty Desire Quanto de débito Você tem 2k Meu Deus Um plaquete de roller Nele E vamos mandar Esse cara aqui Embora Ok 11 dias A gente vai fazer Tratado de paz Com a alça Peraí que a gente Já vai ver Isso aí Onde Aqui Esses caras Não Não deram jeito Ok Vamos lá 51k Aqui De regimentos Da alça Os caras Nem sabem O que fazer Os caras Nem sabem O que fazer Estão parados Ali Falando Ai meu Deus Me ajuda É a poderosa Navarra What I'm doing Vai lá E volta aqui Tá ótimo Uh 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 Pra cá Proquei muito exército Ali Tirar essa galera Dali Sem Dukatsu Local unrest Perde o sem Dukatsu Aí tá ótimo Moral of arms Etc Tá É hora de realmente A gente fazer Esse catar de paz Aqui E Praticamente declarar Guerra contra o mundo Mas tudo bem Vamos Espera Esse lugar Aqui não tá conectado Esqueci disso Quero eu fazer Mais Um vassalo Aqui no meio Ou quero eu Entregar Esse território Aqui pra França Essa questão Mais um Vassalo Aqui no meio Não é uma ideia Porque sinceramente Isso aqui Ou sem isso aqui Não dá grande diferença Vamos pegar assim E vamos fazer um vassalo No meio Aproveitar que nós podemos Entregar Per client states Aqui Vamos lá França Grand province Toma isso aqui E salvo engano Essa província Aqui também Pode ser sua Exato Então Grand province Essa província Aqui é sua Pronto Agora isso aqui Nós vamos fazer Por 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 Aqui no meio Eu vou soltar Um vassalo Deixa eu olhar A melhor província Aqui pra se Colocar vassalo A melhor província É um Exato A melhor província É um Então vamos Eu poderia liberar Um aqui Não, não posso Deixa eu lembrar Como que se faz Client state Galera Faz tanto tempo Que eu não faço isso Acho que é por aqui Exato Vamos colocar um Client state aqui Deixa eu pegar O nome de alguém Lá do canal Galera Só um segundo Aqui pessoal Vai ser O meu querido Igor Villamil Ok Seja bem vindo Monarquia Minha dinastia República Tá ótimo Let's go Então Esse cara aqui Né É o poderoso Alguma coisa É isso Nós poderíamos escolher A cor do mapa dele Vamos escolher aqui Uma cor bem bacana Cadê Vamos lá Jogo Deixa eu escolher aqui Galera Ok galera Eu vou deixar A bandeira desse jeito Aqui Tá ótimo Let's go Feito Qual que é a vantagem dele Galera Ele vai sair do meu nível Tecnológico Tá vendo Tem ideias de quantidade Ideias de influência Administrativa Religiosa E defensivas Fora ideias diplomáticas Que ele tá terminando ali Então São várias ideias Pera Ele copiou minhas ideias Uau Ele copiou minhas ideias Não lembrava disso Não lembrava que ele copiava as ideias Muito bom Na real Muito bom Faltou só a ideia de De coisa De coisa De coisa Conhece a ideia de coisa Faltou ela Beleza Feito isso O que que dá pra fazer galera Dá pra vir aqui no Igor Vila Mil E dar algumas províncias pra ele Por exemplo essa Por exemplo essa Por exemplo essa Essa Será que vai dar Entregar essa Deu pra entregar todas Que é maravilhoso E além disso Daria pra influenciar Essa nação também A gente já vai fazer isso Ok O Igor Vila Mil Aqui é meu vassalo Tá galera Meu vassalo Ele ocupa um slot Diplomático aqui Cadê E ele é o que a gente Chama de client Estate Tá Um lado bom Assim que nós Ah Voltou Eu quero entregar pra Paris Pra França também Cadê a França Francinha Minha querida Grand Province Toma isso aqui Seu Ok Ah Lado bom né Por que que eu fiz isso Porque Tanto a França Quanto esse cara aqui Eles vão me ajudar A transformar essa região Em minha Tá Uma coisa que é bem importante Eu fazer é garantir Né A aliança aqui Com a Hungria Tá Ah Garantir essa aliança aqui Vai ser importante pra gente Vou fazer isso Ok Ah Acho que eu tô levantando um exército Aqui Não Acho que isso tá tranquilo Ué Preciso de fazer isso Quero eu andar isso aqui tudo Pra gente declarar guerra aqui Talvez Vem cá cara Vem pra cá Ficar com dois exércitos ali Tá ótimo Os caras se posicionarem Acho que eu perdi A hegemonia Não Não perdi não A hegemonia Continua 128 do caso Que a gente tá pegando Uau Muita coisa Meu Deus Criar um pouco Do território Aqui da Da alça Já deu uma ajuda Ok A gente já vai ser Mais agressivo Com a alça Por enquanto A gente tá tranquilo Vou continuar Convertendo essa região Aqui Vamos ver Preciso converter Aqui agora Exato Aqui nós temos 38 navios Poderia ter mais Vamos fazer mais Vamos pra 45 navios pesados Aqui Eu acho que daí A gente tem um Belo domínio nessa região Ok E aqui eu vou Atracar esses caras E vocês podem continuar Cara Preciso dar um upgrade Em vocês Vai ser upgrade Falando em upgrade Eu construí Algumas coisas Aqui também Pessoal Vamos Primeiramente Verificar aqui Se eu consigo Construir alguns Caras desses Na real Consigo Pode construir Tudo isso aqui Legal Ok Production Nesses lugares Eu não quero produção Isso aqui Até faz sentido Para Até faz sentido Aqui os negócios Ali Só que Talvez isso aqui Seja melhor Alguns lugares Tem peixe Coisas desse tipo Todos os lugares Que tem peixe Até faz sentido Aqui com certeza Faz Aqui onde tem Gado também Todos esses lugares Que fazem sentido Gostamos todas as Gostamos todas as Granas ali Esses caras Estão se reunindo Deixa eles se reunirem Mas é as que a gente Precisa para Justamente declarar a guerra Em Songhai Aqui na verdade E vocês estão parados Pergunta Aqui Tá zoando Deixa o cara descer Desocupei aqui A França Tá presa Aqui nessa região A gente vai permanecer Nessa região aqui Galera Porque querendo ou não O maior inimigo Agora De fato É a Áustria Meu Deus Tá fazendo a vida Depois volta pra cá Ok O que que esse cara Tá fazendo da vida Meu exército Aqui tá levantando Finalmente Esse exército Aqui tá chegando Vamos deixar isso Acontecer Escandinava Meio que me odeia Mas minha expansão Agressiva Não preocupa eles Então isso é Menos mal Eu preciso declarar Guerra na GB Isso é uma das coisas Que a gente precisa fazer Aqui eventualmente Tá Ah Você tem Austrália É realmente Eu preciso declarar Essa guerra aqui Retomar essa Austrália aqui Ah ainda tem esse lugar Aqui nas Molucas A gente não quer deixar Britain aqui não Tá Ok Vamos deixar Vamos continuar Construindo nosso Spy Network ali 704 Talvez os outros Derps já sejam uma boa Tá muito cedo Vamos pegar o último Grupo de ideias Vamos pegar aqui Pra completar isso aqui De uma vez por todas Isso aqui vai habilitar Uma política que eu quero Muito Que é essa aqui Do Do Imperial Relations Tá Feito isso Eu vou inclusive Fazer o seguinte Quero mandar Um diplomata Aqui pra Hungria E vamos fazer Real Marriage Com o Igor Villamil Real Marriage O que aconteceu The Holy Roman Empire What? Não é a Áustria mais? Ah velho Isso é ruim Na real Isso aqui é ruim Tá galera É bem ruim Porque Se eu declarar guerra A alguém Agora Por exemplo Brandeburgo Quem vem defender É o Usburg Tá vendo? Então na real Na real Na real Isso é ruim Deixa eu olhar Uma coisa Ainda tem algumas coisas Que se tá transformando Em Core Tem que esperar Esse cara Transformar Essa região Em Core Pra daí Declarar mais guerras Tem toda essa região Aqui embaixo Que ele ainda não Transformou em Core Tá vendo? Região aqui Dos Bizantinos Estão liberadas Deixa eu ver Uma coisa Bizantinos Como é que tá Essa situação Não deve estar Das melhores Deixa eu ver Só um segundo Os Bizantinos Realmente estão Com problema Tá vendo Pessoal Vou mandar Uma grana Aqui Pra deixar eles Positivos Olha só Eles estão Quatro Negativos Vou mandar Uma grana Aqui pra eles Impossível Deixa um diplomata Chegar Diplomata Chegou Vamos ver Aqui Cadê? Uma send gift Subsídio Coloca esse subsídio Pra sempre E dá aí Cinco ducatos É o suficiente Tá? Pra deixar eles Positivos Tá galera? Não quero os Bizantinos Negativos Não Tá? O próximo tic Deles aí Já vai ser Um tic Positivo Eu espero Esse cara Aqui É do Hacking Separatist Esses caras Se virem Ok ok Como é que tá aqui Exército Levantou Totalmente Líder Não tem Vamos rolar um líder Vou rolar um líder Vou atacar Eu preciso declarar Essa guerra contra Songhai Guerra contra Songhai Significa você Vim junto Eu quero só ver Guerra contra você Significa quem Vim junto Buktu Esse cara aqui Do outro lado Eu realmente Preciso declarar Guerra Preciso declarar Guerra em você Só cano E você vem Só porque eu tenho Um tratado de paz Declarar Guerra em você Timbuktu De fato vem E guerra em você Só esses caras Aqui vem Deixa eu pegar Um líder Qualquer aqui E vamos De fato Declarar Essa guerra Tratado de paz Com a Jan Acabou Com a Com Brunei Mer Com Malacca Com Patani Com Timbuktu Com Hang E com Indrapra Isso é bem ruim Porque toda essa região Acabou o tratado de paz Comigo Eu preciso refazer Esse tratado de paz Aqui De alguma forma Galera É o seguinte Eu vou Encerrar esse episódio E no próximo episódio A gente vai voltar Controlando Esse tratado de paz Aqui Isso aqui É perigoso Pra falar a verdade Eu não posso Vacilar Aqui não Tá galera Mas para vocês Comigo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau